Bom dia, meninas! Bom dia, professor! Meninas, hoje vamos ter aula de inglês e de espanhol. Vocês vão aprender as cores. Eba! Aí vai ter uma aula, não é, professor? Girafagem, linguista! Meninas, respeito com o professor, hein? Então, vamos lá! Meninas, que cor é essa? É amarelo! Vocês sabiam que amarelo em inglês é yellow? E como é que fala amarelo em espanhol? Eu sei, professor! Amarelo em espanhol é amarilho. Eita, parabéns, Lívia! Muito bem, menina! E foi isso, hein? Meninas, foi vocês que estouraram essa bola? Foi? Que susto! Não fui eu, professor! Nem eu! Ela deve ter estourado sozinha. Então vamos para a próxima, né, meninas? Que cor é essa, hein? Roxo! É minha cor favorita! Professor, roxo em inglês é pupo! Sara, parabéns! Agora vocês sabiam que roxo em espanhol é violeta? Gol! Meninas, parem de estourar a bola! Não, professor, não é a gente! É vocês sim! Não, não! Olha, a gente não tá com nada aqui. Nem tem como a gente estourar, tá bem distante de vocês. Ué, como é que essas bolas estão estourando, hein? São vocês, não? Não, mãe! Tá bom! Vamos para a próxima, né? Agora vamos para a cor vermelha, que em inglês é... Menina, como vocês são inteligentes, hein? É red! E como é em espanhol? É roxo! Roxo! A gente é muito inteligente! Menina, vocês são muito inteligentes mesmo, parabéns! Ah, não, agora vamos lá, eu vou verificar isso. Não é a gente, professor, de girafalho. Quem girafalho? Meu nome é professor linguista. Ô, é como é nome? Tio Rafa! E você, Lívia? Mostra as mãos. Como é que é isso, hein? O que é que? Oh, meu Deus! Lívia, quem está estourando essas bolas, hein? Não sei. Será que foi tu, Puchel? Ai, meu Deus! Já estou com o coração batendo aqui. Quem é que está estourando essas bolas, hein? Vamos lá, né? Essa cor aqui, em inglês, é pink. Agora eu quero que Sara responda em português e em espanhol. Professor, o nome em português é rosa e em espanhol é arroçado. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não dá pra continuar assim! Meninas, vocês não estão vendo quem é que está fazendo isso, não, é? Me ajudem, por favor! Professor, a gente não sabe quem é que está fazendo isso. Tá bom, vamos pra última, né? Que cor é essa, meninas? Hein? Professor Girafari, essa cor portuguesa é verde e em inglês é green. E em espanhol é verde. Parabéns, meninas! Ai, eu acho que não vai estourar, será? Não vai não, professor. Ainda bem, eu acho que não vai estourar. Eu já estou cansando. Ai, que alívio. Ai, muito bem. Não! Por que está fazendo isso? Vocês estão de castigo. Não, professor. Não somos nós. Não, professor, eu vi! É a Oali! É verdade! É o A aqui, aqui! Fica, foi muito engraçada. Sim, eu só vou coisar aqui na temática. Ai, eu não volto aqui. Oi, amiga! Oi, Sarah! A van está demorando um pouquinho hoje, né? E mesmo. Pois é, estou toda para ir para a escola. Pois é, gente. Como é, né? Ah, vamos. Chegou a mamãe! Vamos! Vamos! Bom dia, meninas! Vamos lá? Vamos entrando? Vamos! Vamos entrar! Espera aí, meninas! Vamos fazer uma fila inguiana. Da menor para a maior. Vamos lá? Certo, agora pode entrar. Vamos lá, ela lá! Pode entrar, Lívia. Sarah, senta aqui, por favor. Vamos lá, eu sou irmã, Sabrina, senta ali. Vamos estudar, né? Ai, que bom que hoje vai ter aula de educação física. Nossa, assim, eu estou muito animada. Eu também estou muito animada. Eu também estou animada para fazer aula de inglês. Ai, eu estou muito animada também. Eu estou querendo muito, estou mais no chique. Eu quero comer hambúrguer, que é a novidade. Ai, que massa! Nossa, sim! Nossa, que barulho! Meninas! Meninas! Ups! Silêncio! Esse barulho todo está atrapalhando eu na direção, tá certo? Certo, tio. Desculpa! Ai, que silêncio. Vamos lá. Ai, eu vou comer uma pipoca antes de chegar nesse. Me dá uma! Não. Lívia, você jogou no chão. Não pode jogar no chão, senão vai sujar o carro do tio. Ah, é verdade. Quando chegar na escola, eu jogo no lixo. Vamos cantar, meninas? Sim! 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 Roda do ano, roda, 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 roda o rônio. Roda do ano, roda, roda. Vela cidade, pelas idades. Roda do ano, gira, 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 gera. Vela cidade. Ah, eu vou escrever o meu nome aqui na cadeira da Avon. Sara! O que foi, meninas? Não pode escrever na cadeira da Avon, vai ficar feio. Ah, é verdade, é melhor escrever num papel. Meninas, eu passei num quebra-mola. Vocês colocaram o cinto? Esquecemos. Pronto, tio, colocamos o cinto. Pronto. Pronto, tio. Então vamos lá. Pronto, chegamos na escola. Vamos lá, chegamos. Boa aula, Eloá. Boa aula, Sara. Boa aula, Sara. Chato. Boa aula, Lívia. Obrigada. Boa aula, Sabrina. Obrigada. Meninas, vamos voltar para a nossa aula. Boa 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 aula. aqui? Belofia. Agora, que fruta é essa aqui? Banana. E para finalizar, que fruta é essa? Abacate. Muito bem, Eloá. Acertou as frutas. Agora é a vez de Sara. Você está pronta, Sara? Ai, professor. Eu acho que sim. Que fruta é essa? Uva. Essa aqui? Queen. E essa? Laranja. Calma, Sara. Você errou as frutas. Mas eu vi que você está nervosa. Respira fundo que você consegue. Calma, Sara. Você consegue. Respira fundo. Vou tentar novamente, professor. Muito bem, Sara. Ela acha que você consegue. Que fruta é essa? Morango. E essa aqui? Melancia. Que fruta é essa? Banana. Essa aqui? Abacate. Parabéns, Sara. Sabia que você ia conseguir. Muito bem, Sara. Você conseguiu. Obrigada, Eloá. Você é uma boa colega de crato. De nada, amiga. Meninas, agora vamos aprender sobre os animais. E dessa vez eu vou perguntar bem rápido e vocês vão ter que responder, certo? Certo, professor! Sara e Eloá, que animal é esse? Cachorro. Foguete. Errou, Sara. Pois é, Sara. Na verdade, isso é um cachorro. Mas, Eloá, não podemos rir do amiguinho quando ele erra. Temos que incentivar nosso amiguinho a acertar, a ajudar ele. Tá certo? Pede desculpa pra Sara. Desculpa, Sara. Você vai conseguir acertar. Qualquer coisa me ajuda. Obrigada, Eloá. Imagina. Então, vamos lá. Sara e Eloá, que animal é esse? Gato. Gato. E agora, que animal é esse? Sapo. Sapo. E pra finalizar, que animal é esse? Tartaruga. Tartaruga. Muito bem, meninas. Parabéns. Agora, vamos aprender sobre o alfabeto. Olhem só. Eu vou perguntar a letra e você vai falar a letra e uma palavra que comece com essa letra. Beleza? Certo, professor. Vamos lá. Eloá, que letra é essa? Letra A, de abelha. Muito bem. E agora, que letra é essa? Letra B, de bola. É isso aí, Eloá. Agora, que letra é essa? Letra C, de casa. Isso. Para finalizar, Eloá, que letra é essa? Letra B, de gato. Parabéns, Eloá. Muito bem. Obrigada, professor. Agora é a sua vez, Sara. Vamos continuar com o alfabeto. Que letra é essa? Letra E, de elefante. É isso aí. E agora, que letra é essa? Letra F, de foca. Muito bem. Que letra é essa? A letra G, de gato. Para finalizar, que letra é essa? Letra H, de hospital. É isso aí, Sara. Parabéns. Muito bem, Sara. Você foi bem. E você também, amiga. Bate aqui. Meninas, agora é a hora da nota. Eloá, toma a sua nota. E, nota A. Estudar é muito legal. Sara, agora é a sua nota. Nem, eu tirei nota B. Mas na outra prova, eu vou tirar nota A. Porque eu vou estudar muito. É isso aí, Sara. É muito importante estudar. Parabéns pelas notas. É verdade, professor. Escola é muito legal. Bom dia, professor. Bom dia, Eloá. Vou tirar aqui na mochila. Nossa, Sara está atrasada, hein? Logo hoje que eu tenho uma prova de português para vocês. Pois é, professor. A Sara está atrasada. Olha lá. Oi, professor. Sara. Isso é hora de chegar. E que farda é essa, menina? Você não vê que sua farda é da escola, não, é? Ah, professor, que eu vou ter uma apresentação de lida de torrida aqui na escola. Joga o pão pão pro lado. Para o outro 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 lado. Tudo bem. Eu vou deixar passar dessa vez, Sara. Mas na próxima, venha de farda, traga a roupa na mochila e na hora da apresentação você troca. Tá certo? Então vamos lá para a aula, meninas. Ai, Sara, meu ouvido. Tira esse negócio para lá. Sara, esse negócio aí fica alto sua voz. Não é bom na sala de aula, não, tá? Use isso na sua apresentação, mas aqui não, tá bom? Ah, professor, me desculpa. Então vamos lá, meninas. Eu quero que cada uma de vocês peguem uma folha de papel e um lápis, tá bom? Que a gente vai precisar escrever. Vamos lá, meninas. Uma folha de papel. Eita, eu esqueci a folha e o lápis. Pronto, professor, estou pronta. E eu esqueci a folha e o lápis, professor. Sara, e você trouxe tanta coisa de líder de torcida, mas esqueceu o essencial da escola. E agora, como é que você vai estudar? Eu não sei, professor. Calma, Sara, eu tenho uma folha de papel. Eu tenho uma folha de papel que eu posso te emprestar. Obrigada, amiga. E o lápis, amiga? Aqui. Então vamos lá, meninas. Vamos escrever as vogais. Vamos lá, escrevendo. Eu não estou conseguindo. Zara, a sua mesa está muito desorganizada. Olha só quanta coisa. Desculpa, é o que eu estou tentando escrever, mas é tanta coisa na minha mesa que eu não consigo. Vamos guardar isso aqui na sua bolsa. Agora vai dar para você escrever, não é? Eu acho meio acreditado. Tá bom. Vamos lá. A, E, I, O, U. Vamos lá. Parabéns, Aloá. Obrigada. Agora eu vou ler uma historinha para vocês. Eu preciso que vocês prestem atenção para eu fazer perguntas, tá? Eu vou ler a Bíblia ilustrada para pequenos. Vamos lá. Deus é o Criador. Deus é o Criador. Estava muito escuro e muito calmo. Não havia sons nem nada para ver. Mas então Deus criou o céu e a terra e disse. Que exista luz. Deus ajuntou a água e então as plantas e a árvore. Ah, eu preciso ensaiar minha música. Ele fez o sol para brilhar o céu durante o dia. Para iluminar, fez a lua para brilhar com todas as estrelas. Deus viu os peixes, aleias, hongos. Meu pessoal, meu pessoal. O que foi, Aloá? Isso é muito importante a gente ler. Para a gente desenvolver a leitura. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está lançado não está, vai ser uma pessoa lá. Ela está dançando aqui, olha. Sara? O que é isso? Você está usando o fone de ouvido na hora da aula. Ah, porque eu precisava treinar a minha música. Sara, você tem horas para treinar a sua música, não na hora da aula, tá certo? Aproveite o recreio para fazer isso, tá bom? Tá. Ah, inclusive, tocou o som do recreio. Podem ir para o recreio, menina. Ela, você quer dançar? A minha música, líder de torcida. Quero sim, Sara. Então, tome um pão-pão. Obrigada. E vamos dançar! Da mequia, o look, todas querem coquear. Só porque na escola sou garota popular. Líder de torcida, arrasou na dancinha. E na cobracia, eu brilho na excelência. Da seguição de guerra. Ser líder, unidas, jamais serão mentidas. Joga o pão-pão pro lado, do outro, pra cima. Joga o pão-pão pro lado, do outro, pra cima. A equipe é top, explode, domina. A equipe é top, explode, domina. Joga o pão-pão pro lado, do outro, pra cima. Joga o pão-pão pro lado, do outro, pra cima. A equipe é top, explode, domina. Ai, que afetante Desplante da mina Sara, que tanto liso Ah, ela é porque eu quero ler E eu gosto muito de ler Sara, você já leu demais por hoje Vamos brincar? Tá certo Vamos brincar de amarelinha Primeiro eu Só seta, Luar Agora eu Parabéns, Sara, você conseguiu Luar, você sabia que a amarelinha foi criada pelos romanos no século XVII? Nossa, Sara, como você sabe disso? Eu li um livro Muito legal Agora, Sara, eu vou ter que fazer bolha de sabão e você vai ter que curar a amarelinha Não deixa as bolhas te pegar Não deixa as bolhas te pegar Consegui! Agora é minha vez Já! Eu vou ter uma amarelinha, Eluá! Você não escapou das bolhas, Eluá Eluá, você sabia que a banha de sabão dura mais em dia de chuva? É, nem Sara, como você sabe disso? Eu li um livro Vamos, Sara! Vamos! 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 Ai, eu tô cansada! Vamos beber uma coisa? Vamos! Ai, eu acho que eu vou tomar um refrigerante! Eluá, refrigerante tem muito açúcar, Eluá! O que a gente vai beber? Quando a gente está com sede, é bom beber água Então tá bom! Tô, Eluá! Obrigada! Muito bom! Eluá, você sabia que o corpo humano é composto por 70% de água? Sério? É sério! Eu li um livro Hum, que legal! Vamos fazer um lanchinho, Eluá? Vamos! Eu vou comer uma laranja E eu vou comer um pedaço de bolo Ah, Eluá! Eluá, você sabia que uma fatia de bolo tem sete colheres de açúcar? Quê? Deixa eu te mostrar Sete colheres Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Olha quanta açúcar tem na fatinha de bolo! Ah! Meu Deus! Isso tudo! Eu não quero bolo agora não! Nem eu quero! Você divide comigo essa laranja? Sim, Eluá! Comer fruta é muito mais saudável! É mesmo! Ô Sara, como você sabe de tanta coisa? É porque eu li um livro, e quando a pessoa lê um livro, a pessoa aprende muitas coisas! Então me mostra os seus livros, Sara! Ok, vamos lá! Eluá, é muito divertido e muito legal ler livros porque você aprende! E também, livros contam várias histórias, sabia? Uhum! Então, eu vou te mostrar esse livro da Alice do País das Maravilhas! Primeira página! Olha só! Uau, Sara, esse livro é muito lindo! É, não é? Vou abrir agora e vou para outra página! Ui, esse livro é muito divertido! Tá vendo, Eluá? Esse livro aqui é muito lindo! Uau! Agora eu vou te mostrar um do Natal! Tá preparada? Sim! Vi Alli Telles, hein? Uau! Que legal! Ai, o passarinho! Boneco de neve Vou pra outra página Vou pra outra E pra última A árvore de metal Ela, eu tenho outro livro pra te mostrar Esse é da sereia Um, dois, três e já Uau Gente, que lindo Olha Deixa eu ver aqui Nossa, que tem muitas coisas Ela, esse livro Além de ler, você pode brincar Nossa, que lindo Tá vendo, Olá, como é legal ler? Ai, agora eu quero ler bem muito também E vocês, pessoal, vocês gostam de ler? É muito legal Aprendi muita coisa Vamos ler junto, né, Olá Vamos, Sarah Bom dia, Olá Bom dia, Sarah Bom dia, professor Professor Sarah, cadê o professor? Ainda não chegou Ele nunca se atrasa Peraí que eu vou dar uma mensagem pra ele Professor Cadê o senhor? Não tá aqui na escola, você nunca se atrasa Sarah e Olá O professor não tá muito bem Eu tô dodói Não vou pra escola hoje O professor está doente Precisamos ajudar ele Então vamos lá pra ver como Professor O que aconteceu com o senhor? O senhor está bem? Oi, meninas Não tô muito bem Nossa, Olá O professor parece que ele está com frio Deixa eu ver Ai, está muito gelado Precisamos pegar uma compressa bem quentinha pra botar nele Olha, agora eu vou botar água quente nesse banheiro Prontinho Essa água tá bem quentinha Prontinho, professor Tá bem quentinha Deve deixar Tá bem quentinho Tá fazendo calor Eita, tá fazendo muito calor Vamos ver o que tem na geladeira Vamos embora Olha lá, tem gelo aqui dentro Cadê a coisa aí, Sarah? Não, só não, mas tá bom Bora colocar lá no professor Vamos embora Porque está muito calor Vai, vai, professor Nossa, agora o professor congelou Nossa Estou com febre, meninas Estou com febre, meninas Eu estou doente Eu acho que seria legal a gente medir a minha temperatura Tira esse gelo daqui Aqui, professor Eu tenho um termólito Isso, olha lá Eu acho que o professor tem febre Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Estou com febre, meninas Vocês podem pegar o meu remédio Vocês podem pegar o meu remédio Tá ali no armário, por favor Deixa comigo, professor Prontinho Esse aqui é professor Sim, Sarah Me dê aqui pra tomar Obrigado, meninas Obrigado, meninas Nossa, Sarah, o professor ainda não está bem Ah, já sei Quando eu estou gripadinha A minha mãe faz suco de laranja pra mim Só vou fazer, Sarah Olha a briga Vou fazer um suco bem gostoso pro professor Prontinho Sarah, eu acho que é melhor botar mais laranja Toma, Laura Sim Vamos botar mais Pronto, Sarah Pra professor ficar bom mesmo, eu vou botar duas Vai ficar muito gostoso Vai ficar muito gostoso Eu vou passar bom logo Pronto, Laura Vamos levar pro professor Rê no suco Pronto, professor Rê no suco Para você Está bem gostoso 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 Está muito bom Está muito bom Ixi Sarah, eu acho que não deu certo Vamos embora, deixa a gente se cuidar Vamos, olha lá É lá A gente vai aproveitar e vai brincar bastante Vamos Meninas Meninas Eu fiquei melhor Vamos estudar Vocês querem vir a cientista? Cientista 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 Então, aproveitem e brinquem muito Descubram muitas coisas legais Eu sou a cientista Sarah Eu sou a cientista Eu vou lá Primeiro Eu vou ver Esse dinossauro Um dinossauro gigante Um dinossauro gigante Aaaaaaaaah 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 Aaaaaaaaaah Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaah Eu escolhi abelha Agora é minha vez Sarah Vamos ver o caché aqui Eu estou vendo uma apelha gigante! Eu estou vendo uma apelha gigante! É sério amor? Uhum! Que legal! Estou vendo a parte da abelha ali! Ela, vamos pegar algumas coisas lá no quintal para a gente ver? Vamos! Cadê? 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 Uma flor! Entendi! Eu vou ver essa luz com as fructas! O que eu posso ver? Eu acho que eu vou ver essa folha verde! Eu vou pegar essas duas folhas verdes! E aí, Ela? Você pegou o que? Eu peguei uma florzinha! Bem cheirosa! Eu vou ver ela! Nossa! Que linda essa flor! Que linda essa florzinha! Que linda essa florzinha? Tem uma sorridinha na florzinha! Que legal! Agora deixa eu ver minha folha verde! Meu Deus! O que foi, Sara? Tem uma coisa verde dançando Deixa eu ver Minha nossa! Será que ela me cobre, ela? Eu tive um susto Nossa, não quebrou Eu acho que não quebrou Sara, vamos tomar uma água? Vamos! Nossa, irmã, que ele me cobre é muito feio É verdade! E agora a gente vai ver o que? Eu vou ver o meu cabelo Tá certo! Vou colocar meu cabelinho Uau, meu cabelo tem mechas Muito lindas E aí, como é teu cabelo, Sara? Castanho É cheio de friozinhos Sara! Peraí, olha lá Tô vendo meu cabelo Sara! Peraí, Eloá! Uma coisa gigante atrás de você! E aí Peraí! 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 Aaaah! E agora? Que micobre gigante! O que é que a gente faz, Sara? Deixa eu pensar! Deixa eu pensar! O micobre não gosta de limpeza! Então a gente pega... Tenta gente! Boa ideia! Então vamos! Apergel! Tenta gente! Esse micobre vai ver! Então vamos! Boa! Vou comer você! Boa! Solta lá! Eu não gosto de limpeza! Conseguei! Sim! Sim! Agora sim! Minha bolsinha está pronta! E agora eu vou me arrumar! Prontinha! Acordei cedo! Vou me arrumar e meu bolsinho está pronto! Pronto! Estou pronta! Vou pegar minha mochila! Pronto! Estou pronta! Vou estudar! Eu estou muito atrasada! Eu vou assim mesmo! Eu vou pegar minha mochila! Estou atrasada para ir para a escola! Agora eu já vou! Me espera! Me espera! Ah! Perdi o ônibus! Agora eu tenho que andar de pé! Bom dia, ela! Chegou cedo, hein? Ué! E cadê Sarah, hein? Ih, professor! A Sarah está atrasada! Ah! Não sei não! Viu essa Sarah? Ai, ai, ai! Desculpa, professor, que eu cheguei atrasado hoje! Perdi até o ônibus da escola! Sarah, cuidado, hein? Não pode estar chegando atrasada na escola! Então vamos lá! Hoje vamos fazer algum exercício de matemática! Então peguem seus cadernos e lápis! Pronto, professor! Eu estou aqui com o meu caderno e o meu lápis rosa! Ah-ah! Ih, professor! Eu esqueci o meu lápis e o meu caderno! Sim! E agora, Sarah, como é que você vai fazer os exercícios? Sarah, por sorte eu tenho o meu caderno para prestar para você! Na minha boca! Está dele bem bonito! Esse aqui! E tem um lápis para eu usar? Tem! Obrigada! Obrigada! Então vamos lá, meninas! Obrigada, hein, Elopo, por ter emprestado! Matemática! Vamos lá, escrevendo! Peraí! Sarah, você não veio de farda! Ah, professor, é porque eu acordei tarde e esqueci de colocar a farda! Sarah, você não pode vir de pijama para a escola, hein? Na próxima vez, não esquece! Tá bom, professor! Me desculpa! Meninas, podem copiar, então! Pronto, meninas, a aula terminou! Eeeeee! Mas antes, eu tenho uma dica muito legal para vocês! Olha só, é uma lista de tarefas! Dessa forma, vocês não se atrasam mais para vir para a escola! Deixe o material já pronto antes de dormir, a farda também, e coloca o despertador para acordar no horário certo, hein? E é muito importante dormir cedo! Tá bom, Sarah? Tá bom, Elopo? Tá certo, professor! Eu vou fazer bem direitinho! Tchau, amiga! Tchau! Primeiro, arrumar a bolsa! Mesma, cereal! Prontinho! Segundo, arrumar a farda escolar, tá? Terceiro, colocar o despertador para tocar! Pronto! E o último é para dormir! Boa noite! Curecetinho! Agora eu vou colocar o meu uniforme! A minha bolsa já está arrumadinha, agora eu só vou para a escola! Vou chegar cedinho lá! Bom dia, Elopo! Bom dia! Sarah, você chegou bem cedo, hein? É porque eu segui as tarefas! E me ajudou muito! Tudo bem, Sarah! Parabéns! Será que vão rir de mim só porque eu estou usando óculos? Eu não sei! Espero que não! Oi, Elopo! Tudo bem? Oi, Sarah! Tudo bem? Ela está usando óculos! Bom dia, Sarah e Elopo! Sarah, está usando óculos agora igual, professor? Está linda, hein? Obrigada, professor! Você está rindo de quem? Você está um todo louco! Ah, está rindo de mim! Quer saber? Eu não preciso de óculos! Eu estou vendo todinha! Para iniciar o nosso dia, vamos ter prova de matemática! Ai, prova de matemática é muito fácil! Dois mais um é três! Eu não estou conseguindo ver direito! Ai, meu Deus! Não estou entendendo, não! Como é que? Aqui só pode ser um três e um quatro! Quatro mais três dá sete! Aqui tem três abacaxis e aqui tem cinco abacaxis! E dá oito! Então, vou colocar oito! E agora que foda é essa? Será que isso aqui é uma banana? Não estou vendo direito! Espera aí! Isso aqui é uma uva? Eu acho que isso é uma uva, né? E aqui tem mil uvas! É para escravar mil! Vou tirar o outro dez! Tenho certeza! Terminei, professor! Calma aí, professor! Eu estou terminando! Eu acho que esse aqui é abacaxi de novo! É vinte, é vinte, é vinte, é vinte, é vinte! Pronto! Aqui eu tenho certeza que é a goiaba! É! Vinte e cinco goiabas! É! Isso aqui parece manga! As mangas! É vinte e cinco goiabas! Então... Dez! Têm e dez, professor! Vamos ver o de Eloá! Um... Três... Cinco... Sete... Dez... Quinze e dez! Poxa, Eloá tirou nota dez aqui, hein? Parabéns, Eloá! Você tirou nota dez! É, yes! Agora vamos ver, Sara! Peraí! É o quê? Sete? Oito? Mil? O que aconteceu com Sara? Sara, você não foi bem na prova de matemática, hein? Desculpa, professor! A próxima vez eu acerto! Mas tudo bem! Agora temos uma prova surpresa! Eloá, aqui temos quatro nomes! Coração, flor, unicórnio e boneca! E você vai ter que colocar o desenho no respectivo nome! Beleza? Beleza! Onde está a flor? Aqui! Então coloca a flor lá! Pronto, professor! Agora, Eloá, a boneca! Onde que você vai colocar? Aqui! Pronto! O coração, Eloá! Aqui! Pronto! E o unicórnio? Aqui! Pronto, professor! Terminei! Muito bem, Eloá! Agora é a vez de Sara! Pronto, Sara! Agora é a sua vez! Ai, sério! Agora é minha vez! Eu acho que eu vou ficar com o pedido, né? Sara, você está falando com o Eloá! Eu estou aqui! Minha filha, você está enxergando aqui, né? Vamos lá! Aqui estão os nomes! Eu estou vendo! Não, aqui! E aqui estão os desenhos! Eu quero ver você colocar, tá bom? Isso aqui parece um coração! Porque tem um coração aqui! Aqui! Ah, isso aqui é uma boneca! Tenho certeza! Isso é um unicórnio? É, eu acho que é aqui! E isso aqui é uma flor! Pronto, professor! Acertei tudinho! Sara, você colocou os desenhos dos nomes errados! Oh, não! Olha, eu acho melhor você conversar com seu papai e sua mamãe para você usar óculos na sala de aula! Vale ajudar bastante! Tá bom, professor! Oi, mamãe! Oi, Sara! Como foi as aulas? Não foi muito bom, mamãe! Tirei zero nas duas provas! Eu não consegui ver direito! Ah, você não conseguiu ver direito, Sara, com óculos! Eu não vejo óculos! Eu fiquei com muita vergonha! Sara, ficou com vergonha de usar o óculos! Não pode, filha! Olha, tem muitas pessoas legais que usam óculos! Tipo, o Harry Potter! O Harry Potter! Eu amo Harry Potter! A Luluca! É verdade! A Maribel de encanto! Puxa, é muito verdade! Usar óculos não é feio! Todo mundo pode usar um óculos! Se brincar, eu também vou ter que usar um óculos! E vai lhe ajudar muito na escola, tá certo? Mas, mamãe! Eu tenho muita vergonha! Ai, Sara! Tive uma ideia! E que tal de a gente... Decorar o seu óculos com adesivo? Uau, mamãe! Eu quero decorar o meu óculos! Sim, cada um lindo! Então, vamos decorar! É aqui ao redor, tá? Bota aqui, ó! Primeira, tá certo? Vamos lá! Vamos lá! Oi, Alá! Oi, Sara! O seu óculos tá incrível! Obrigada! Sara, me desculpa pelo rito de você! Você ficou muito legal de óculos! Eu também quero usar o óculos pra falar com o meu pai! Tudo bem, Alá! Não tem problema! Olá, querido professor! Olá, meninas! Hoje eu tô muito feliz, porque hoje vamos fazer um trabalho de arte! É! Eu amo pintar! Então, vamos lá! Mas tem umas regrinhas, hein? Vou colocar isso aqui... Uau, que beijo! Tá meio alto, né, Alá? E não vou colocar esse aqui! Tá meio alto, Sara? Ah! Mas não vai ser tão fácil assim! Vocês vão ter que fechar os olhos e escolher três cores! E as cores que vocês escolherem vão ter que pintar esse desenho! Topam o desafio? Sim! Que legal! Professor! O que desenho a gente vai pintar? Hoje vocês vão pintar... O primeiro desenho é... A Ladybug! Ai, eu amo a Ladybug! O meu desenho vai ficar bem lindo! O meu também, né, Alá? Eu acho que não! O seu desenho vai ficar bonitinho! Você fica bem assim! Meninas, parem com isso! Vamos lá, Alá! Primeiro você vai sortear as cores! Vamos lá, Alá! Primeiro fecha os olhos! Escolhe uma cor... Não pode olhar! Hum... Posso pegar... Coloca na mesa... Não pode olhar! Escolhe outra cor... Muito bom, Pingo! Meu Deus! É porque eu tenho que pegar! Veja a cor que você pegou! É amarelo, verde e azul! E ela, a Ladybug é vermelha e essas cores aí são as cores do Brasil! Ah, mas a minha Ladybug vai ficar linda assim, galera! Agora vamos pra vocês, Sara! Vamos ver se você vai pegar vermelha! Vou fechar os seus olhos e escolhe aqui uma cor... Vamos ver se você não está vendo, não, né, Sara? Eu acho que a Sara está vendo! Eita, que empolgação! Rosa! 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 Azul! E vermelho! O meu está muito lindo! Ah, Sara, o meu que vai! Então vamos ver! Então, meninas! Vocês têm apenas 5 minutos para pintar esses desenhos, hein? Vou colocar aqui no cronômetro... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Valendo! Vai! 5 minutos! E daí? Vai ajudar! Vamos, vamos, vamos lá! Quanto tempo é lá? Você só tem 5 minutos! 5? 5? 5 minutos! 5? 5 minutos! 5 minutos! 5? 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 A minha luminária vai ser igual uma bandeira do Brasil! Vamos lá, meninas! 3 minutos apenas, hein? Tinhadaじゃない! 100! É do tempo! Tem que correr! De verdade! É no tempo, aqui é real! Ai, professor, é muita coisa pra pintar Pinta o cabelo Pinta o cabelo Pelo menos o cabelo é azul e acertei E eu acertei tudo de medo A minha vai ficar vermelha, Galerinha, de verdade Ai, por favor Ai, o tempo, por favor Dois minutos e três segundos Corre Só tem dois minutinhos É sozinha Isso é um trabalho Vocês estão na escola, hein Mas eu não consigo Tem que mostrar a habilidade em pintar Mas eu vou acabar um minuto e não vou tentar pintar A Sora já pintou? Olha só, hein Um minuto e meio Eita, filha Um minuto e meio, vamos, vamos Ainda tem outro desenho Por favor Me ajuda Vai, vai, Ló Põe, Ló, um minuto e meio Por favor Pinta as pernas dela, Ló Eu vou pintar Olha lá, tá pintando o fim Também, né Tem tudo aqui Fica bagunçado Vai, Sara, tem um minuto e meio Tem que ajeitar o negócio Quero esses desenhos lindos, hein Vamos lá, hein Um minuto Vai Vai lá, vai lá Vai, Sara, vai, Sara Troca a mão Eu já acabei, mas eu já estou adiantando Vai ajeitando aí Tem um minuto para ajeitar Deixa bem bonito Vai, Ló Pinta mais rápido, Ló A Ladybug do Brasil Brasil Ladybug do Brasil Quem vai ser que vai ganhar nessa primeira rodada Vamos lá, meninas Contagem regressiva, hein 5, 4, 3, 2, 1 Acabou Parou, parou, parou Não, acabei Tudo bem, tudo bem Não vai ficar feio Ah, professor, eu não consegui Só foi pouco tempo Ah, vai ser um pouco mais rápido Então vamos ver os resultados, né Primeiramente o de Sara Olha Ficou bem parecido com a Ladybug, hein As cores igual do desenho Sara, você ganha nota 10 Obrigada Roll for a flower E agora o de Eloá Brasil A Ladybug do Brasil Azul, amarelo e verde, hein Parabéns, Eloá Eu gostei muito Não completou Mas mesmo assim eu te dou nota 10 Eu sabia Eu sou muito boa Meninas Agora é o próximo desenho Não tenham medo É o Huggie Vamos lá sortear as cores Eloá, vamos lá sortear as três cores Ah, de novo? De novo, né Pega uma Tem a ver Não pode olhar, não Vê as cores que tu pegou Ah, eu peguei Azul Azul E Azul escuro Azul escuro e verde Ó, foi até bem, né Porque ele é praticamente todo azul Então, ó Sara, aqui só tem um azul, hein Boa sorte Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá, meninas Mais uma vez Cinco minutos, hein Um, dois, três e Já Eu sei que ele é todo azul Eu vou ficar todo gelinho Esse personagem é que me dá medo Ai, meu voz tá lindo Ainda bem que eu peguei a cor séria Já como eu não peguei vermelho Eu vou pegar Eu vou pintar a boca dele de verde Meninas Faltam só três minutos Vamos lá Quando acabar o tempo Não vai poder mais pintar Meu Deus, eu vou ter que correr Vamos, Sara Vamos, Sara O céu tá ficando bem legal, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá O céu também tá ficando muito legal Obrigado, professor Vou caprichar nesse desenho Eu vou ganhar dessa pigazona Meu tá ficando todo azul, Lu Meninas Menos de dois minutos Vamos Pra mim só falta sal Laço E meu só falta só a cabeça Um minuto e meio, Eloá Vamos Ai, por que tu dá hora? Olha Falta um minuto só Vocês ainda não terminaram Eu já acabei Eu já acabei Então eu posso pegar? Não Aproveita o último tempo Vai, vamos lá Trinta segundos Vai, então vai contar Regressiva Eu já tinha Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quais Um Cabo, 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 cabo Boa 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 Vamos ver As artes das meninas Primeiro, Sara Eu escrevi uma coisa Porquinho Não, esforçador Por favor Ficou legal, Sara Parabéns Parabéns Nota dez Obrigada, professor E agora Tia, Eloá Ficou todo azul Muito bonito E ela usou as três cores Nota dez, Eloá Parabéns Ganhei nossa dez Eu também Eu também Eu também Parabéns, meninas Vocês conseguiram usar a criatividade Usando cores diferentes dos personagens Parabéns E aí E aí E aí Patala, vocês gostaram? Tchau Esse vídeo Fiveram vocês gostaram Tá Deu like Deu like Deu like E se inscreve no canal se inscreve se inscreve tchau tchau hashtag